Música Salve, salve, manos e minas! Eu sou Roberta Estrela Dalva e a gente está aqui na segunda parte dos melhores momentos da nova temporada do nosso programa. Hoje, nesse primeiro bloco, a gente tem Gustavo Black Eilin, a orquestra furiosa do Auditório do Ibirapuera, Dedé do Ratatá e para começar a poesia com o Islã do Corpo. Nasceu surda em um mundo de ouvintes, cresceu muda numa sociedade de cegos. Tudo que tinha de seu não tinha lugar, nem direito. Vivia encarcerada numa cela que chamavam lá. A família carcereira não era de muita conversa. Cala a boca, Catarina, e para de mexer essas mãos, fica parecendo um macaco de estimação. O que você pensa que vai fazer no futuro? Vai trabalhar com o quê? Vai o quê? Trabalhar num circo? Não, você precisa aprender a falar português, mas que nem gente normal, entendeu? Você precisa ser mais normal, Catarina. Eu tenho vergonha de andar na rua com você. Você fica lá... As pessoas ficam olhando. O que é? Você é preguiçosa, né? Você não aprende português porque não quer. É burra. É por isso? É tão fácil. É fácil. Você abre a sua boca e fala. Abra a boca e fala. Não, você não usa a sua mão. Abra a boca. Leia a minha boca aqui, ó. Abra a boca e fala. Abra a sua boca e fala. Chega desse seu mundinho ridículo de normalidade. Quem você pensa que é viver nessa falsa identidade? Eu sou surda. Tenho a minha voz. Não preciso falar a sua língua pra ter voz. Você me conhece, doutor? Se não conhece, faz sentido. Eu sou o rolo compressor em favor do povo oprimido. Eu sou o rolo que amassa o opressor do meu povo. Eu passo e o amasso de novo, de novo e de novo. Com a palavra que o liberta através da porta aberta. Passando por mente e sabe as transmitidas com alguma lábia. Que os ajuda a se defender da Babilônia larápia. Tu faz apostas, ganha, não pagam. Cobra as respostas, eles vazam. No negócio que eu dirijo, pato pro litígio, pro quebra-ossos por meu advogado. Que cobra ou com algum bom pé de cabra. Eu vim pra trazer a dor, pedindo só do corpo do multiple. Viremos naos vamos em Naruto. Viremos para trazer a dor. Preciso de novo, pointe e de novo. Vamos lá dentro da minha arma. Eu vim pra trazer a dor, predindo só do nostro cerveza. Viremos naos vamos em Simpson Timónus. Vamos olha no meu nariz. Já sabe, nós temos os nossos. Martelos, soldas, furadeiras. Coisas, cachorros, nada, nossos. Alicates, facas, retratos Se te retratares nos tribunais Sairás de maneiras mais fáceis Porque só jogo limpo, filhote Tão limpo quanto mantenho o meu serrote Cê entendeu a mensagem? Você quer dançar comigo? Tu quer massagem? Então abre passagem, amigo Dias melhores virão, dias piores também Tempestades passaram e passarão E outras vem que vem I came to bring the pain Huckle from the brain Let's go inside my ass and play I came to bring the pain Huckle from the brain Let's go inside my ass and play I came to bring the pain Huckle from the brain Let's go inside my ass and play I came to bring the pain Huckle from the brain Let's go inside my ass and play Cês são demais, vem comigo! Sinto muito ouvir groselha, não dá Os ricos de rimas pobres, meu amigo, eu mando andar 16 ondas de boxe, os versos em cada mão Direto, cruzado e até o oponente tá no chão Nego espera que meus versos fujam do que nego espera Velha guarda, golden era no ouvido da galera Me amam abertamente, me odeiam discretamente Dizem que é espiritual, outro diz que é da música Te faz pensar enquanto tá enchendo a pista Nada melhor que rimar enquanto já administra Nasce prata dos setenta, sou o olho dos noventa O diamante do século XX, brilhe e presenta Salve, salve, manos em Minas, a gente está chegando aqui no Parque do Ibirapuera. Hoje a gente vai acompanhar uma orquestra, a Orquestra Furiosa do Auditório Ibirapuera. E tudo isso sendo regido pelo maestro Proveta. Se liga aí, muitas histórias legais para você. Quando eu cheguei aqui no auditório de Ibirapuera, isso há quase 12 anos atrás, essa meninada toda aqui tocavam flautas e teclados. Mais ou menos, eu diria 6, 7 anos, apareceu a Furiosa, resgatando essa meninada de forma musical, né? Salve, manos em Minas. Meu nome é Kezia Pessoa. Meu nome é Valber. Eu sou moradora do Capão Redondo. Toco na Orquestra da Furiosa. Há 5 anos. Desde a formação. Eu não conhecia nada de música antes de entrar aqui. Foi tudo muito encantado, muito mágico. Até a cor dos instrumentos me encantava. Tem um teste primeiro de admissão que a gente faz, que é para receber os alunos novos a partir de 12 anos. Aí eles vão para uma outra orquestra, que é a Obinha. Saindo daí, eles vão para a Oba. O último processo, eles têm que fazer um teste para entrar na Furiosa. O acesso de um instrumento é uma coisa meio abstrata ainda pelas comunidades. É uma coisa que falta. Onde eu moro, na Coab, é para estudar. Eu estudo sempre daquele jeito, procurando lugares, tal. E é na escada, é no quarto, é carmã, lavando bolsa. O importante é estar estudando. Desde o ano passado, eu chego aqui às sete da manhã e saio às seis da tarde. Cansaço mental, também cansaço físico. Pensei em desistir, sim. E aqui, não só a música, é trabalhada a nossa humanidade também. Isso tudo fortalece muito a luta, fortalece nossos sonhos e faz a gente continuar. Nós trabalhamos aqui com o rap. Fizemos uma apresentação da Oba, que é a Orquestra Brasileira do Auditório Kuzáfrica. A experiência nossa com o Kuzáfrica foi muito legal. A música, primeiro, ela é um grande resgatador da condição, da cidadania, da pessoa. Ela coloca esses meninos de volta à sociedade. Batizando isso como Furiosa, para dizer que nós temos aqui um recado para dar para as pessoas. O auditório, em geral, ele, para mim, representa uma janela dentre os muros que me cercam. Onde eu pude ter consciência e conseguir chegar a algum lugar. É meu instrumento de luta também. Eu quero gravar discos, eu quero ser um músico da mesma linhagem, de proveta, mas do branco. É um sonho alto, né? Eu compro outros dragões, os duques por trás dos paduques, os vilões por trás dos violões. Os impostores por trás dos tambores, os sindicatos de ladrões, falsos produtores, sapatos atrás dos cifrões. Os empresários e políticos enchem os caminhões, contenders e vagões. Ganham milhões e milhões por terra-maria. O negócio é faturar, é que ele no estilo solana está. Quando a situação é grave, se organiza a concentração, é a palavra-chave. Dou a quem doer, eu não acredito em você. Não acredito no sucesso, não acredito na TV. Não acredito no quê? Me vem impresso. Acredito em ordem e progresso quando o povo tem acesso ao ingresso. Então dá um dois no ranking. A válvula de escape do motor de arranque. Um extra funk, um extra funk. Elas grandes nos seus lares, pequenas nos seus celulares. Através delas vejo tudo e pelos ares. Vou vender ingressos para o show do fim do mundo a preços populares. Pagam por partes. Vou decorar do cubra-mura. Filho da ditadura. The peace is green por água pura. Pra geração futura. Vou pro coração mais alto quando ele murmura. Tenta te livrar da morte prematura. Pega reta e desinfeta porque você mente, mas não mente a altura. Não me usa rebelia. Sorribente na sua frente. Desfaz, se desfaz, se eu vejo a verdadeira face. Você se revelaria que esvazia o pente. Já que abre as pernas pro capeta. Vê se mostra sua faceta no estilo Black Trunk. Babilão vai dos volume. Não acredito no crédito. Não acredito em canalha. Não acredito no futuro do pretérito. Eu acredito em honra. Por isso eu honro a minha medalha. De honra ao mérito. Ando em solo intrépido. De sangue que não esquece que você comparte e tá no débito. Não adianta abafar um caso. Chama atenção pra outro assunto. Meu prestígio do litígio. Lado a lado tamo junto. Na miséria e violência e volta. Eu vou meter a bota. Na bunda da confiança. A missão torta. A missão que nunca bota. Abra o caminho. Fechem as janelas e as tortas. Tô marchando agora na hora da zona morta. Veneno que você destila vai servir de soro. Defeito bumerangue pro seu malagouro. O homem versus tanque. Até que sangue a mente tanque. Punk. Um extra funk. Um extra funk, um extra funk Um extra funk, um extra funk, um extra funk Um extra funk, um extra funk Um extra funk, um extra funk Era só campo de bola, de criança brincar, era só a mata de momona, só a estradinha de barro, não tinha água, não tinha luz. A gente ia para o serviço todo dia, calçava uma sacola para não sujar os tempos, para a gente chegar na empresa, tudo cheio de lama. Hoje, a vista que teve, está bem melhor. Mas tem muita coisa que precisa melhorar ainda. A parte de urbanização, essa parte das ruas ainda é um pouco desorganizado. Dois incêndios que eu acompanhei, que teve uma repercussão na mídia em geral. As famas já atingem vários barracos. Você vê uma família, uma casa, uma residência passando por um problema desse, pega água das vezes, você não sabe nem de onde que vem. Você tem que tirar a força de onde você não tem, você tem que ser super herói, entendeu? Meu filho! A Tatá foi fundada no ano de 1997, foi uma aliança que a gente sempre manteve do futebol de várzea com o rap nacional. O que aconteceu? Foi no Consciência Humana. Nós crescemos aqui, tudo juntinho aqui, Consciência Humana, falar assim, rajada, rajada, ratatatá, cuidado com essa bala, pode se matar. Os racionais, diários de um detento. Ratatatá, mas o metrô vai passar. Ratatatá, mas o metrô vai passar. Com gente de bem, apressada, católica, lendo jornal, satisfeita. O Zidane mesmo já esteve na sede do Ratatá, quando esteve aqui no Brasil, o Zidane esteve lá visitando a gente. A camiseta dele está guardada até hoje para a gente, e nós demos a nossa para ele também. Esse é o incentivo do futebol, tirar essa criançada da rua, ver muitos jogadores saíram de comunidade, de chuteiras coloridas. Não, não, não. Antes na Varja era o que chute preto, era a verdadeira bola velha, que era terrão lá de Botafogo de Guaianá, as arenas caem. Agora está fácil para o jogador jogar. O Zidane daqui a pouco ele está entrando em campo também, mas é assim mesmo, de bola é assim. O que ele sabe, que seja o futuro do Ratatá e de muitos times por aí. A dica, cara, é disciplina, é dedicação, é dar valor ao professor, dar valor ao treinador, as pessoas que estão te passando, as coordenadas para você progredir no futuro. Agora vai entrar um time diferente do que entrou naquele primeiro tempo, agora vai entrar com vontade e com raça. A gente vai para cima, a gente vai para cima. Vamos honrar pelo menos essa camisa. Tem muitos times aí, várias quebradas de São Paulo aí, que precisa de apoio, porque o único futebol, você sabe que ainda tem o que joga por amor, é futebol de Varja, porque a gente está passando por um momento muito péssimo do nosso futebol. Com 16 anos já quer bonezinho, já quer brinquinho, já quer parecer um Neymar da vida. Vamos dar mais valor para essa camisa aí, porque essa camisa tem história. Você vê a seleção brasileira aí. Hoje ninguém sabe qual que é a escalação do Brasil. Antigamente nós sabíamos, Romário, Bebeto. Lançamento para Romário, ganhou, do Mauro Silva dominou, goleiro saiu de passar pelo goleiro, vai marcar, chuto, aguardou. Perdeu aquele sentimento. Virou muito a busca do dinheiro. Tem muito mais valor que seus cordão de ouro, aliança, o elo, o gomo da corrente, marrento pra caramba, quero ver bater de frente. O que eu falo pra você é que tem que ter mais cultura e mais futebol. Há quanto tempo você joga pelo Ratatá? Há 15 anos já, diretor agora. A gente quer trazer progresso pelo Liópolis, através do esporte, através do lazer, através da cultura. Aqui vale ouro, vale ouro mesmo. É Ratatá, é o nosso que tá, até o fim, viu? E agora a gente vai conhecer a história da Tamire Silva, que é ativista e grafiteira. E também o João Machado, que é um pedreiro, que abandonou o conteiro de obras pra se dedicar à fotografia. Também o número musical fica por conta de Crack Dani Negra e Senzala High Tech. E, pra abrir, Emerson Alcalde na poesia. Eu vendia travesseiros e fui vendendo travesseiros que eu conheci ela. Morava na travessa. Atravessava o riozinho com tração das pernas. Trezentos era o número de sua casa. Tranquila, vila, tinha uns travessos que, vezes ou outra, traquinavam com os meus travesseiros. Eu estou trabalhando. Tranças. Usava no cabelo uma flor verde. Trajava um vestido de rendas. Tricotado, travei um papo no ar. O aroma do trigo convidou-me para tomar um chá. Destravou a tranca. Tratei de entrar. Davi, trola, atrilha, sintonia de estralos. Eu lembrei de Zaratus. Tra, traças nos móveis tradicionais. E nas cestas, trufas. Na estante, trotski. Serviu traquinas. Trocamos os olhares. A atração aumentava. Eu tracei um plano de traçala, mas nunca ultrapassamos a sala. Trinta. Era a idade que demonstrava. A senhorita, vi sozinha. Eu vinha de Minas. Tratante. Me chamou. Aqui está o trato. Trouxe-lhe o queijo de mais de um mês e nunca, por um tris, não saiu beijo. Pena, pena. Os meus travesseiros não eram de pena. Dentro do trem, eu acordei com a multidão truculenta invadindo o vagão e jogando-me contra os meus travesseiros. Kulá! 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 Cuidado, mano que a mano tá ligado Sabe quem é da rua e quem corre lado a lado Cuidado, olhos bem arregalados Ele pode tá em cima, aqui dentro ou do lado Cuidado, se mexe, mede, circulado Mede pra viagudo pra ficar equalizado Cuidado, pra que haja paz no coração Mente sã, corpo sã, humildade e razão Cuidado, as cartas já estão na mesa Valendo um milhão, você se entrega ao esquema Cuidado, ai moleque Cuidado Cuidado Ai moleque, cuidado Ai moleque, cuidado Cuidado, mano que a mano tá ligado Sabe quem é da rua e quem corre lado a lado Cuidado, olhos bem arregalados Ele pode tá em cima, aqui dentro ou do lado Cuidado, se estiver desregulado Mede pra viagudo pra ficar equalizado Cuidado, pra que haja paz no coração Mente sã, corpo sã, humildade e razão Cuidado, as cartas já estão na mesa Valendo um milhão, você se entrega ao esquema Cuidado Atenção Atenção, atenção, cuidado Atenção, atenção, cuidado Atenção, atenção, cuidado Atenção, atenção, cuidado Atenção, atenção, democracia em risco Atenção, atenção, periferia em risco Atenção, atenção, mulheres em risco Atenção, atenção, indígenas em risco Atenção, atenção, movimento trans sobre risco Atenção, 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 atenção Atenção, 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 atenção Eu preciso que vocês me ajudem nessa, por favor, tá? Eu quero ouvir um coro bem forte e alto É mais ou menos assim, ó Vila Madalena, o quê? Baile de panela, higienópolis Baile de panela, e o Morumbi o quê? Baile de panela, e os teflon amassados da elite tagarela Eu disse, Vila Madalena, o quê? Baile de panela, higienópolis Baile de panela, e o Panambi o quê? Baile de panela, e os teflon amassados da elite Da elite tagarela, eu disse, Vila Madalena, o quê? Baile de panela, e higienópolis Baile de panela, e o Panambi o quê? Baile de panela, e os mimimi do coronel da coronela Segura o funk, DJ Agora sim, o baile da periferia Se liga só Quem sabe canta comigo, hein? Tá fácil Vamos lá Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Cuidado! Atenção, atenção! Cuidado! Atenção, atenção! Democracia em risco Atenção, atenção! Democracia em risco Atenção, atenção! Atenção, mulheres em risco Atenção, atenção! Atenção, atenção! Democracia em risco Cuidado! Cuidado! Aí, negu! Aí, moleque! Cuidado! 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 Olá, galera! Eu sou o João Machado, fotógrafo, baiano Um salve aí, pessoal do Manos de Minas, da TV Cultura Sou de Chique-Chique Chique-Chique é uma cidade do interior da Bahia Acho que dá mais ou menos aí uns 500 e poucos quilômetros de Salvador Lá eu fui feirante E lá eu, de menino, de infância De jogar bola, de tomar banho em Rio De curtir tudo lá Eu vi o cego lendo a coda da viola Cego com o cego no rural do sertão Eu vi o cego dando o nosso amigo na cobra E cego preso na gaiola da visão Eu nasci numa casa dessa Eu vi a lua na cacunda da cometa Nós tínhamos esses pertences em casa Eu vi o raio todo o céu todo o corrisco Sem pretensão nenhuma, a fotografia me descobriu E a galáxia brinca na galáxia preta Eu vi o dia e a noite se encontrar A infância foi lá até os 18 Cheguei em São Paulo com 19 anos Trabalhei na obra, foi meu primeiro trabalho Surgiu uma vaga pra trabalhar como servente E aí eu aceitei A primeira câmera profissional foi o Erius Waldo Um grande amigo lá da Bahia, Chique-Chique E ele ficou sabendo que eu tava meio que envolvido já com a fotografia Ele sugeriu eu voltar pra São Paulo E me deu uma câmera Falou, leva essa câmera Quando você conseguir dinheiro, você me paga Aí eu cheguei em São Paulo e arrumei trabalho assim Coisa de 15, 20 dias Entrei numa empresa de eventos Passei numa peneira lá e fiquei 5 anos E eu não parei mais de fotografar Isso aqui é no povoado de Pau d'Arco No ensaio que eu fiz com o casamento do vaqueiro Na rua de Rancho do Pátria Sente-Sé Trabalho o entalhecer Que é a última luz do dia Quando começa a noite Isso aqui é em Chique-Chique Na ilha do Mirandouro Quando eu vou pra Chique-Chique eu fico na roça lá O dia inteiro no fogão Dois pensamentos Um na cozinha, um no fogão E o outro olhando o tempo como tá Pensando na foto Lembra Chique-Chique? Lembra, claro Eu vi o São Francisco O pescador Me chamou atenção Bastante Hoje eu já me acho um vencedor Eu vivo da fotografia Tem mês que ganha mais Tem mês que ganha menos Mas todo mês eu ganho Faço outra coisa a não ser a fotografia É uma paixão Eu me emociono Porque eu sei o que eu passei Todo o processo Lá do começo Quando eu trabalhava na obra Que eu conseguia a câmera Eu troquei de horário Pra buscar essa experiência Mas acho que hoje Não seria o que eu sou O que eu tô buscando Minha menina Jesus Acorde O que falta pra esse país é certo? Vamos fazer um resumo De o que acontece no país Corrupção demais Que faz o povo infeliz Vontade política As pessoas são mais humanas Tem que precisar mais um próximo Eles estão lá pra isso Estão lá pra resolver Porque nesse país O certo é Criticar, criticar, criticar Criticar, criticar Criticar, criticar Criticar, criticar Criticar, criticar O acesso às tecnologias avançadas E todas as suas parafernálias Ritec O homem versus a máquina Quem vence? Ai No pique Tudo bom, bem? Vai, vai É, pode, pac É, é, pode, crê Os pensamentos vão fluindo Desde então Cansei de ficar conversando Pela tela Ritec Os poucos momentos Foram suficientes Porém, pra falar Que a banda Larga que não acessou Muita calma nesse momento Aperte o ente Play, evolução do fake deck Volta a barra com a seta É, pois bem, já vem com o hack Acesse ou não acesse o bang do milênio vírus Epidemicou, dominou A rede do sistema megabyte Epidemicou, dominou O que foi, foi, o que foi, foi Fazer backup Arquive não delete Me lembrei dos bips Para ver, na aliás, high-tech Até parece que foi ontem A invasão dos microchips Não será passageiridão A invasão dos módems Tá ruim, mas tá bom O que que pega, rapaz? Dá pra ficar sagaz O que que pega, rapaz? Conectou o globo O que que pega, rapaz? O que foi, foi O que que pega, rapaz? Então tá ruim, mas tá bom O que que pega, rapaz? Dá pra ficar sagaz O que que pega, rapaz? Conectou o globo O que que pega, rapaz? O que foi, foi O que foi, foi Mais rápido que um flash Um drink Lightag Espalhado no ar Que sua antena captou Um spam na rede Se precisar Pra invadirmos sua mente Um hacker te hackeou Wikileaks irritou o governo Assustou o governo Deixando muito assustador A luta secreta do Estado Foi hackeado, buqueado E jogado no ventilador Fora do eixo, mente Arige o que tem em comum Seu indeclique Conseguimos enxergar Através de um enterclique Sobe a ponte Liga o pente Estorou a bolsa Fudeu a gente Os números Ninguém entende Matemático Seres diferentes Clique, clique Mantém em transe O coquetel de alquimia Mantém em transe O biotipo Clique, clique Mantém em transe O coquetel de alquimia Mantém em transe Então tá ruim, mas tá bom O que que pega, rapaz? Dá pra ficar sagaz O que que pega, rapaz? Conectou o globo O que que pega, rapaz? O que foi, foi? O que que pega, que pega? Tá ruim, mas tá bom O que que pega, rapaz? Dá pra ficar sagaz O que que pega, rapaz? Conectou o globo O que que pega, rapaz? O que foi, foi? O que foi, foi? Ai! Clique, clique, clique Mantenha em transe o coquetel de alquimia Mantenha em transe o biotipo Clique, clique Mantenha em transe o coquetel de alquimia Mantenha em transe Rai Tecnoir Olá, manos e meninas Meu nome é Tamires Moro no Damasceno, sou grafiteira E eu vou contar um pouco da minha vida pra vocês Comecei a desenhar com 9, 10 anos Eu consegui uma bolsa Na época era 60 reais Eu não podia pagar Porque só minha mãe trabalhando E lá foi desenvolvendo A oportunidade de conhecer várias outras coisas Além de desenho Pintura em tela Várias linguagens de arte A cena do grafite aqui no Damasceno Eu acho que é muito pouco Tanto porque não tem incentivo O que eu conheço, só eu De mulher De mulher só eu Eu acho que o grafite é preconceituoso com as mulheres Aonde você tira forças pra acordar Ir pra um curso técnico Trabalhar de madrugada Você olha a minha mãe Minha mãe acorda 4 horas da manhã Ela chega às 8 Ela é faxineira Meu pai foi embora Foi embora Como eu disse A subida do morro é diferente A minha irmã faz bico na peru escolar Minha mãe vendia tapioca Vendia salgadinho Vendia sorvete Depois eu treino no estágio Eu atendi a gratuidade Pessoal com deficiência E idosos Eu trabalho na bilheteria Dos terminais Lá eu sou atendente Chego às 18 E só saio às 6 horas da manhã Então aí eu volto pra casa Durmo até meio dia mais ou menos Vou pro curso Tenho de estar no curso 2 horas E eu faço curso de multimídia Eu escolhi multimídia Porque eu tenho o sonho De ser artista plástica Eu pinto a mente aberta Que eu tenho uma série Que é a mente aberta A mente aberta é uma negra Aí ela sempre sai num buraco Porque quando a gente Adquire conhecimento A gente tá saindo do buraco Tudo aquilo que eu penso Tanto de política Na vida O que eu vejo Eu quero outra escola Mexe com quem tá quieto Acordei Eu fui na manifestação da ETEC Linha de frente não Eu gosto de observar Manifestação assim De ir pra ter Não só a TV Eu gosto de ver de perto O que tá acontecendo Vamos para o buraco Plim, plim Olha que eu era muito fã de televisão Muito mesmo Tipo eu não tinha noção De quanto ela me manipulava Humanos e Minas te manipulam Humanos e Minas me manipulam Tudo bem, cara Eu acredito na juventude Mas eu não acredito Quem tá mandando no país Porque é uma máscara Você olha a gente Que não representa O papel do jovem É fundamental, velho Nós representamos o futuro Nós somos o futuro Então se o jovem não fazer nada É em vão O Brasil justo Menos de desigualdade A gente vê o cenário da Macena É evidente aqui Que a desigualdade é grande Você vê a paulista Comparando a paulista Com a da Macena O pobre trabalha E o rico lucra Ocupar e resistir Ocupar e resistir Aqui não tem cultura Você olha Pra fazer um curso de artes Você tem que ir pra um lugar Precisa de condução A fábrica Ela é uma porta Mas pra quem não mora Perto da fábrica Igual aqui no da Macena Os centros culturais Sempre estão longe Educação é solução pra tudo Sem educação Sem cultura A gente não tem nada Nada como o firmamento Para trazer ao pensamento A certeza de que estou sólido É muito difícil falar sobre a Tamiris Porque quando você fala sobre você É muita coisa Eu acho que a Tamiris É esperançosa Por conta dessa esperança Que a Tamiris não desiste Sabe? Com a sorte Obrigada A gente tem um número musical Com Karina Bur Hip Hop no Sergipe E a poesia fica por conta De Mariana Félix Acompanhe o Manos e Minas Nas redes sociais Que estão aparecendo aí na tela Semana que vem A gente volta com um programa Inédito Com Jamés Ventura A gente se vê lá Até Não é só beleza Que determina se eu vou ficar Não são seus bíceps bem trabalhados Que me farão querer te beijar Não me vendo pela sua família de nome Pelo seu dinheiro Pelo seu status Não preciso ficar mendigando Carinho, respeito e abraços Não são suas notas de 100 Que vão me comprar Entenda Eu não sou mercadoria Pra você me vender Depois de me usar Eu não sou mostruário Pra só enfeitar Não é você quem decide Quando eu posso falar E não adianta me olhar com desdém Porque ele não me consome Eu não preciso ser a mais bonita Pra feito um objeto Você me mostrar pra outros homens Eu não sou qualquer uma A minha fala não é de deboche Não é você quem determina O tamanho do meu shorts Da sua academia Eu não sou escrava Na sua roda de amigo Sei bem que tantas vezes Sou mal falada Eu não vou deixar o seu machismo Me remeter a ser mulher Só pra ser usado Eu não tenho pretensão alguma De ser perfeita A sua boneca muda Gostosa E sem falhas Talvez eu não seja Pra casar Pra namorar Talvez você ache Que eu nem sou digna De ao seu lado estar Mas se esse for o preço Que todos os dias Eu tiver que pagar Do meu bolso Centavo por centavo Pra simplesmente Poder ser eu Fica com o troco Tem que ser mulher Pra se manter em pé Pra encarar A multidão É uma missão É pra quem é Tem que ser mulher Pra se manter em pé Pra encarar Eu vou chegar Seja o que Deus quiser Um, dois, três, quatro Eu vendo assim Que desde o começo Só tinha eu Acompanhando os eventos Assim, participar De querer dançar De querer aprender E eu não entendia Por que que Tipo, só tinha eu Que não tinha outras meninas Envolvidas Outras meninas interessadas Foi quando eu tentei Fazer uma criou Só de Biguel E eu tentei uma Tentei duas Três, quatro E nunca dava certo Conheci uma pessoa Aí eu conversei com ela Eu falei Aí parceira Vamos dançar Tô querendo fazer um grupo De Biguel Tô uma criou Aí eu conversei com ela Ela aceitou a minha ideia E a gente foi Recrutando mais meninas Quando a gente Não vive a cultura Não entende a cultura A gente acha que é Botar um cap maneiro Um sapato Pá Colar com a galera Todo mundo pensa Acho que é só isso E ali já foi Quando a gente vê Uma pessoa dançando Não é só aquela amostra Tem toda uma história Por trás daquilo Então o hip hop Quando a gente vive Ele encanta A gente de uma forma Inexplicável O hip hop Ele chegou pra mim Através da dança Comecei no South Street Do Street Fru-pup Do pop Fru-break Como eu dançava E também a minha parceira Ela dançava comigo Decidiu formar Um grupo Na realidade Ela já cantava Formou o rap Que antigamente Era Som Marias Que hoje é For Marias A gente costuma escrever Sobre o cotidiano De todas as mulheres A luta do Flor Marias No hip hop Vai muito mais além Do que cantar Ou então do que dançar A cena aqui no estado Ela tá se fortalecendo Cada vez mais Tem várias mulheres Fazendo várias atividades Tem a Yala Souza Que faz um belo trabalho No grupo dela Com Relato Verdadeiro Se quer eu consigo Eu vou atrás Eu nunca desisto Tem muito mais Chuto Porta Bruxelas Não temos sequela Guerreiros aqui Não gela O movimento hip hop Eu conhecia na minha adolescência Quando eu vi minhas vivências Sendo faladas Quanto mulher de periferia Quando eu via histórias minhas De outros parceiros Sendo relatadas Naquelas letras Foi a partir dali Que eu vi É aqui que me representam E hoje ser mulher Do movimento hip hop Seja no Brasil Mas eu vou falar especificamente Aqui em Sergipe É superar desafio A coruja Eu sempre admirei É uma de uma que eu admiro muito Eu acho muito bonito E sempre diziam assim Ai, seu olho é de coruja Porque é um olho grande Eu não acho, né? Mas já que dizem Já que eu me identifico Quis trazer pra mim Então Eu criei minha persona E tô aí jogando Aprendendo, aperfeiçoando E cada dia mais As técnicas que eu vou aprendendo Eu já vou colocando nela Quero que ela Cada dia ela vai se transformando É interessante isso Porque às vezes eu tô pintando Sempre tem alguém pra vir E fala assim Ai, você que faz deza Eu pensava que era homem Porque eu acho que vê assim Nos lugares bem inusitados Não imagina que uma mulher É capaz de fazer, né? Aqui em Anacaju mesmo Eu junto com a Tassi e a Buga A gente foi Foram as primeiras grafiteiras da cidade Fundamos a Arteiras Crio, né? Que é uma Crio feminina Tem várias meninas Começando a pintar Aqui em Anacaju Eu acho que o grafite aqui Ele tá crescendo muito Não só o grafite Como o hip hop Tá evoluindo bastante Esse ano Surgiu várias meninas no grafite Não sei Não sei se a gente é mais perfeccionista Acho que não é bem isso Acho que a mulher Eu não sei Tem umas fofurinhas, né? A gente bota coraçãozinho Lacinho A gente gosta de rosa De lilás De cores Que apresenta a mulher, né? O feminino Salve, salve, manos e meninas Refaço, rechaço Não lhe devemos nada Não nos verás na escuridão Como o capacho Nos temporais amargos Dias penumbrosos anoitecidas Não moverás do corpo um pelo A tempestade é vencida Salváticas por amor ensangrecidas Não os tocarão manadas apedrejantes Salváticas de vitórias Surpreendentes munidas Cavalgo amazonas delirantes Guerreira que bebe sangue Arco e flecha do Dalmé Viço do bicho é bode mangue Junima da favela Olho de palma pra ela Alma na planta do axé O eclipse perdurará Achará espalha no agulheiro E transmutarás Perfurarás o mal seu e o alheio E o enforcarás Com o tipó da própria raiz segura Costura de árvores nas alturas Não espirrarás tua violência amanhecida Tantas vezes na aprovação da multidão Tua sanha virará só Coração Sem mais arranhão Nem ferida Choro trufado Pedregoso Umidece o olho arranhando Refinando a vista embarcada Guerrineira curda Vitoriosa Nas curvas das serras teimosas Mulheres conforme a espécie Na guerra Exbravejam a dor da terra em ruivos Lhes crescem por filas ruivas Uvas bacanas e semeadas Oliveiras palestinas As suculentas avisam Já não há quem possa Chifres de má fina sem devagar A empurrar entremeando os cabelos Afiam-se dentes, pontas de diamantes Estraçalhadores fulminantes de pecadoras maçãs Vanda as imagens delas conforme a sua semelhança Bailarão onça e festança Estirparão o fumo da memória criminosa Reparão a história e a frota De duas eternas inquisições de fogueiras Em beiras de abismos baderneiras Flamejantes e ciganas apostos Abafarão os perreiros constantes Em fogosas rosas gigantes Filhos meus Os seus E os nossos São básicas Elas não necessitam seu elogio Elas transgride sua orientação Elas não necessitam seu elogio Elas transgride sua orientação Refreio do começo bíblico Não ferirás nenhum corpo por ser feminino Com faca, empurro ou graveto Eu te prometo Cedarás o mal Interceptarás no meio do caminho espeto Super-heróis e suas vítimas estancadas Agora as delas a espada Irão ao voz Ela conta a selva de fora Ela vem da selva de dentro Ela fala a própria hora Ela fala em pensamento Ela conta a selva de fora Ela vem da selva de dentro Ela fala a própria hora Ela fala em pensamento E no final ideal Não terás domínio Sobre mulher alguma No final ideal Não terás domínio Sobre mulher alguma Ela fala a própria hora Ela fala a própria hora Ela fala em pensamento Ela conta a selva de fora Ela vem da selva de dentro Ela fala a própria hora Ela fala em pensamento No final ideal Não terás domínio Sobre mulher alguma No final ideal Não terás domínio Sobre mulher alguma Não terás domínio Não terás domínio Sobre mulher mesmo Seja diferente Não terá domínio Então ada dói Caveira